O ladrão chega no lava-jato pouco antes das 5 da manhã. Olha e logo decide pular a grade. Vai até os fundos do lugar, entra em um quarto e pega uma mala que tinha roupas de um funcionário. Mexe nessas roupas por pelo menos 5 minutos e coloca uma calça. Ele age tranquilamente. Vai até a cozinha, quebra a porta, entra. Depois procura por coisas de valor e vai escolhendo o que ele quer roubar. A romba a porta sai com um aspirador de pó, ferramentas e duas furadeiras. Para ir embora levando tudo, ele arromba o portão e passa como se nada estivesse acontecendo. Ah, a gente se sente muito revoltado, né? A gente levanta cedo para trabalhar e chega e está tudo rebentado. Levou uma máquina minha que tem 10 anos que ela está comigo, que eu trouxe da Espanha. Esse é o meu xodó. Quando os donos do lava-jato chegaram, tinha no máximo duas horas que o ladrão tinha saído. E aí só encontraram os estragos, como este vidro aqui que foi quebrado pelo ladrão e a porta da cozinha, que foi o cômodo em que o bandido entrou. Olha só, aqui a porta. Ele arrancou parte dela para entrar aqui. A porta foi até trocada por uma mais reforçada. O bandido folgado ficou no lava-jato por cerca de 40 minutos e saiu, deixando um prejuízo de cerca de 2 mil reais. Vem com capu e entra, rebenta a porta. Na última vez levou uns 300 reais que eu tinha de ir trocar, né? Tinha uma potinha de moeda, pegou moeda, joga papel pelo chão, faz tudo, quebra tudo. Eles não estão nem aí. O Humberto tem uma marmoraria ao lado do lava-jato. O lugar já foi roubado quatro vezes. O último roubo aqui levou a carretinha, levou o bebedor de água, levou uma televisãozinha que eu tinha, um radinho que eu tinha também, ferramenta de trabalho, caixa de ferramenta que eu tinha também e um monte de material de trabalho, lixo, essas coisas. Levaram, estava fácil para eles, levaram. Segundo os comerciantes, a maioria dos roubos acontece durante a madrugada. Geralmente eles vêm de madrugada, né? De madrugada não tem muito o que fazer. O problema maior está na soltura dos bandidos, né? Porque pegar a polícia pega, não é falta. Até que o policiamento tem, passa direto aqui. Só que prende um dia, no outro dia está solto. Então, eles atacam um bairro, ali a polícia está olhando demais, eles vão para outro, porque a polícia está olhando de menos, né?